Esses empreendimentos vêm e dão um ânimo muito grande. Claro que são negócios, são empreendimentos e tudo mais. Mas, no entanto, isso anima muito, porque a gente vai vendo a cidade crescendo e crescendo dentro de um conceito de modernidade, que é o que o Alto da Boa Vista traz dentro desse empreendimento que está chegando aí pelas mãos da Pafio Empreendimentos, que está à frente ali o Zé Roberto de Castro Júnior, que está com o repórter Luiz Esteves, exatamente para a gente mostrar melhor no que consiste, o que é o Quinta da Boa Vista Residencial que está chegando e chamando a atenção. Certamente, muita gente vai botar o olho na TV. Agora eu quero ver o que é o Alto da Boa Vista. Esteves. Pois bem, Daer, estamos então aqui com o Zé Roberto, o diretor de expansão da Pafio, empresa de Ribeirão Preto, especializado em empreendimentos imobiliários. Só pelo plantão de vendas aqui dá para ter uma ideia, que a Quinta da Boa Vista aqui é um empreendimento muito chique, como eu ia falar com o Zé Roberto. Zé Roberto, então, está com o plantão de vendas aqui, você está me dizendo que já vários lotes foram vendidos, que eles falam um pouco desse empreendimento. Inclusive, tem uma maquete aqui que mostra bem em que vai se transformar essa região aqui da cidade. Sim, bom dia a todos, a todos os ouvintes aí. O condomínio, né, Quinta da Boa Vista, vem trazer aí segurança na moradia. São lotes a partir de 300 metros. A partir de 300 metros? A partir de 300 metros, tá? São 163 lotes em mais de 140 mil metros quadrados de condomínio. Você já está com o plantão de vendas aqui montado, né? Estamos vendo ali, né? É um conceito que eu estava olhando aqui, é um conceito aqui assinado por um arquiteto, né? De renome lá de Ribeirão Preto, né? Sim, sim. É assinado pelo arquiteto de renome. É um... O plantão de venda já está disponível, já está... A gente já está atendendo aqui. Inclusive, já foram vendidos vários lotes, né? Corra aí para conhecer o Quinta da Boa Vista e garantir o seu lote também. O Papafio me fala uma coisa. É uma empresa de Ribeirão Preto, né? Especializada já com uma larga experiência nesses empreendimentos, né? Sim, sim. É uma empresa de mais de 20 anos de mercado, né? Uma empresa familiar. Papafio significa de pai para filho. Então, trazendo muito carinho aí para os investidores e os compradores para poder ter uma moradia feliz. Roberto, vamos chegar aqui mais perto da maquete. Estava vendo aqui, né? Que vai ter ali alguns diferenciais, né? Não são apenas os lotes para construir as residências, né? Não, não. Além dos lotes, né? Tem toda a comodidade aí da área de lazer, salão de festa. Hoje o beat tênis está em alta, né? Então, o condomínio vai oferecer o beat tênis para os moradores, né? Pista de caminhada, mais de um quilômetro e meio de pista de caminhada dentro do condomínio. Quadra poliesportivas, enfim. Todo equipado, tá? Pela construtora, trazendo mais comodidade aí na moradia dos seus clientes. Estava vendo aqui, enquanto o Bruno está mostrando as imagens ali da maquete, pista de caminhada aí para quem é adepto de caminhada tem aí uma pista de qualidade, né? Sim, sim, com certeza. Dá para se exercitar bastante aí dentro do condomínio, né? Agora, Roberto, para falar uma coisa, além do lançamento aqui do empreendimento, que já está, inclusive, aí com as vendas em andamento, né? Vocês também têm um projeto aí de inauguração amanhã da via, né? Que vai fazer a ligação dos outros bais aqui também. Está prontinho ali, né? Isso, exatamente. Eu quero fazer um convite especial, né? Para passar uma manhã diferente, conhecer aqui o novo acesso, né? Que facilitará a vida dos moradores de Matão. Teremos música ao vivo, é evento das 10 às 14 horas, para a inauguração do novo acesso, que a Pafil traz para a cidade de Matão. Vamos dar uma olhada lá, então, enquanto o Bruno está mostrando aí. Essa ligação, o pessoal que está em casa aí, só para vocês tenham uma ideia, é a Avenida Antônio Gorgatti, né? O Bruno está indo lá para lá agora para poder fazer as imagens. Enquanto eu vou conversando aqui com o Zé Roberto, a gente estava chegando aqui, aí tem o pessoal já limpando, fazendo a limpeza, para que a Aldo Gorgatti fique amanhã, né? Bonitinha, né? Já com a faixa de solo feita ali, que é para poder fazer a ligação. Dali de toda aquela parte da cidade, aqui, para vocês terem uma ideia, o empreendimento aqui, o Quinto da Boa Vista, fica como quem ia para a antiga Bombose. Só que não havia aquela ligação com a outra região da cidade, que também está sendo expandida, e a Pafil fez por conta própria, com recursos próprios, né? Essa ligação, que na verdade é a continuidade aí da Avenida Antônio Gorgatti, né? Exatamente, né? Para trazer uma comodidade maior para os moradores de Matão. A nova via está pronta, já está com a pintura finalizada, e estamos esperando por todos vocês aqui amanhã, a inauguração das 10 às 14 horas. Venha participar conosco, e aproveite também para conhecer o projeto, convido a todos aí para passar uma manhã alegre e agradável com a gente aqui. Vai ter festa, então, para a inauguração? Com certeza, né? Pafil sempre fazendo festa com algo tão bonito e tão lindo, né? Para a cidade de Matão. O que vai ter nessa festa aí? Vamos ter música, vamos ter um café da manhã, um crepe, algumas atrações aí no dia a dia. A Pafil vai transformar literalmente o ambiente aqui amanhã, além do empreendimento, que vai poder ficar aberto para visitação, o estande aqui de vendas também vai funcionar para as pessoas conhecerem o projeto, vai funcionar normalmente? Sim, sim, vai funcionar normalmente. Inclusive, amanhã vamos ter uma condição especial, que vamos ter lotes em até 30 pagamentos, sem juros e sem correção. Ok? Corra para cá, conheça o projeto e garanta seu lote. 30 pagamentos sem nenhuma correção? Até 30 pagamentos, sem juros e sem correção. Eu queria que você reforçasse então o convite para que todos venham para cá amanhã, no sábado, dia 26, véspera de aniversário da cidade, aí já emenda com a festa do aniversário de Matão, né? Justamente, eu reforço o convite, venha participar conosco, venha conhecer o projeto e não perca essa condição incrível que a Pafil preparou para todos vocês. Gabi Alberto, então a partir de amanhã, a ligação do Antônio Gorgatti aqui com essa região da cidade, liberada para a população? Liberada, é isso aí. Inauguração? Inauguração. Começa a que horas da festa? Das 10 às 14 horas. Tenho vontade então para se dirigir a toda a Matão que está nos ouvindo nesse momento, inclusive região, viu? Tem muita gente que está nos assistindo, acompanhando agora, que quer investir em Matão, né? E muita gente já está fazendo isso, tentando para engrossar essa fila de investidores no setor imobiliário aqui de Matão. É, e pela coincidência com o aniversário da cidade, né? Se você quer morar em um local diferenciado, venha conhecer Quinta da Boa Vista, um condomínio diferenciado, lotes a partir de 300 metros, e uma condição especial em até 30 pagamentos, sem juros e sem correção. Corra para cá e garanta seu lote, faltam poucas lotes para serem vendidos, né? Pois não, Daércio, o que você estava dizendo? Ok, Esteves, eu estava falando aqui para acrescentar que, pô, é uma festividade que cai dentro, inclusive, do aniversário aqui de Matão. Hoje o programa está só alegria, festas. Já começou a festa hoje, né, Daércio? E esta festa agora, que é uma... Como eu dizia aqui antes de o Zé Roberto participar aí, estava dizendo que você pega um empreendimento desse, por exemplo, e toda a ligação ali, que você pega Antônio Gorgatti, que vai até o Distrito Industrial para você ver, como as avenidas agora passam um dia lá, quem não tem esses locais como trajeto de rotina aí do seu dia, passa ali para você ver as avenidas ali, como é que a coisa... Pô, maravilhoso. E aí, esses novos empreendimentos assim, como esse da Pafio aqui, é maravilhoso. Você não tem como não se orgulhar, né? Como está ficando bom? Poxa, como são boas as possibilidades, inclusive agora, para muita gente dentro desse empreendimento da Pafio e empreendimentos, que é o Quinta da Boa Vista Residencial. Olha que imagem linda. Volta a imagem aí. local bonito, né? Para onde você olha ali, já dá gosto de ver, imaginou isso tudo habitado? Verdade, Léo, verdade. Maravilhoso. E com essa ligação facilitando, né? Sim, você está no... Várias regiões da cidade, agora pela Antônio Gorgatti. Pela Antônio Gorgatti. Antônio Gorgatti ficou uma avenida maravilhosa. Passa um dia aí, pega a partir do começo dela aqui, vai até a saída lá em cima, para você ver como ficou, como está ficando. Maravilhoso. Parabéns a Pafio aí, viu? José Roberto, um grande abraço, sejam bem-vindos e certamente vocês vão fazer... Eu falo que pelo trabalho a gente realiza a nossa vida. E tá, é um empreendimento, tudo visa lucro, como eu trabalho aqui, viso também o meu salário. Então, tudo bem, é da natureza e da necessidade de todo mundo. Agora, é gostoso, né, José Roberto, você saber que, ao mesmo tempo, você está fazendo aquilo que acho que Deus mais espera da gente, que através das nossas vocações, daquilo que a gente sabe fazer bem, tornar a vida das pessoas facilitada e útil, como nós fazemos pela notícia, pela prestação de serviço, tornar útil o que a gente faz. E vocês, pelo que fazem aí, de realizar sonhos de famílias inteiras, pô. Né, Zé? Isso aí. O papel, né, da Pafil é trazer mais comodidade, facilidade, realizando sonhos, né? Então, é isso que a Pafil vem trazer aí para todos vocês. É um prazer estar dentro da cidade de Matão e poder aí estar entregando, né, essa nova via aí para a cidade, para facilitar a vida de todos os moradores de Matão. Isso mesmo. Esse plantão de venda aqui, Zé Roberto, agora, achei ele muito bonito, viu, Daércio? Depois que for concluído o empreendimento, ele vai permanecer aqui, porque vai ficar sem função depois, vai vender tudo, né? Não dá para preservar, porque ficou muito bonito. Não, não. O plantão de venda, infelizmente, né, apesar de ser bonito... Dá dó, né? Dá dó. Tem uma maquete aqui linda, tá? Para vocês conhecerem o projeto, bem fiel, tá? O projeto e o local aqui, aonde está o nosso plantão de vendas, né? Está chamando a atenção, hein? Está chamando a atenção, mas, infelizmente, tem que deixar de... Depois dos lotes vendidos aí, a gente libera o espaço. Legal, então. Então, vamos torcer, né, para que o empreendimento já seja... Isso mesmo. E também uma feliz festa amanhã de inauguração da ligação do Antônio Gorgatti, aí. É isso aí. Feita pela Pafio. Exatamente, ó, e reforço o convite, hein? Espero todos aqui para participar conosco, né, dessa festa. E venha também conhecer e não deixe de aproveitar essa campanha para o dia de amanhã. São lotes em até 30 vezes, sem juros e sem correção. Corre para cá, hein?